Boa noite. Hoje eu queria comentar sobre dois pontos. Primeiro são sobre veículos globais e o segundo é sobre montadoras trazerem veículos montados por outras montadoras. No caso da Xinerai. Até citar o exemplo da Chevrolet, agora também a Honda, que costumam fazer veículos para o Brasil, quase que exclusivamente, e agora estão fazendo, utilizando plataformas globais, né? Utilizando, vendendo o mesmo veículo praticamente em vários países. E, a meu ver, isso aí traz uma diminuição no custo de produção, custo de pesquisa, etc. Homologação. Mas, também, em contrapartida, nós temos veículos com menos a nossa cara. E, também, essa questão das montadoras, tipo a Xinerai trazendo outros veículos de outras marcas aí, colocando a marca dela ou não, também vai por essa mesma linha. Em vez dela ter que criar um produto só para o Brasil, ter todo esse custo, ela pode trazer produtos de outras marcas, tal. Se o produto não der certo, descontinua e traz outro. Acaba sendo um pouco prejudicial para quem comprou, mas é... Acaba sendo uma coisa bem mais tranquila para ela, bem mais versátil. O que é que você tem a comentar sobre isso? Abraço. Sua análise é correta, Dacílio, é isso mesmo. Cada vez mais, as montadoras, elas querem maximizar o lucro e adequar a essa questão de diminuição de custos. Isso é comum. Mas, eu quero só que vocês façam a reflexão, que você faça a reflexão, você que entende bastante do mercado automotivo, é que o tempo de vida de um modelo é de cinco anos, em média. É o tempo de vida de um modelo. Cinco, talvez um pouco mais de cinco. Por exemplo, o Onix, ele já está caminhando para o fim desse modelo. Já está chegando... Se já não completou cinco, vai completar cinco por agora. Logo depois vem o Tracker. Então, a própria GM já está planejando um facelift para esse modelo, para poder renovar. Eles podem manter a motorização, mas há mudanças no modelo, no facelift. Agora, a plataforma, às vezes, eles usam a mesma. Agora, essa questão de ter um produto desenvolvido aqui no Brasil, isso tem pontos positivos e pontos... Quer dizer, produto desenvolvido fora e que trazem aqui para o Brasil. Tem ponto positivo e ponto negativo. Ponto negativo, óbvio, a gente não tem um produto com a nossa cara. Mas, o ponto positivo é que é um produto que sai muito mais barato e chega aqui, em tese, num valor menor. Mas, obviamente, que a gente tem um produto desenvolvido com a nossa cara, com perfil, com a ergonomia do brasileiro, é muito melhor. Exemplo da XRE 300, Lander 250. São motos feitas para o mercado. A Teneré 250, excelente, feita com a cara da gente, para o brasileiro, que não é um... Nós temos uma estatura maior do que os asiáticos. E aí, vou dar um exemplo para vocês. Uma moto que eu acho excelente, e eu chamo scooter de moto, tá? Uma moto que eu acho excelente, mas que é péssima em ergonomia, é a X-Maxx. Alguns podem não concordar comigo, mas, cara, é uma scooter espetacular. Mas que você, que é mais alto, não tem a possibilidade de esticar a perna como a N-Maxx. Então, a Cruisin 300 tem essa possibilidade. Então, a pessoa que tem 1,80m, 1,90m, na Cruisin 300, consegue esticar a perna. E na X-Maxx não consegue, mas na N-Maxx consegue. Então, o caboclo que tem 1,90m, 1,80m, ele consegue esticar a perna na N-Maxx. Na X-Maxx não consegue. Porque é um produto desenvolvido para asiático. É bem específico para asiático. Uma estatura menor. E quando bota um caboclo aí de 1,80m, 1,90m na X-Maxx, o cara se caga todo. É desconfortável. Então, a própria linha Abadjad é feita para indiano. Gente, indiano é pequenininho. É um povo bem pequenininho. Eles são pequenininhos. E não tem questão, porque o brasileiro é muito maior do que os asiáticos. Pode ver aí nos canais dos caras que estão lá no Japão, fazendo aqueles vídeos lá, caminhando lá no Japão. Eles falam que os japoneses já percebem quando é um ocidental na hora. E ele sendo brasileiro, ele já saca quando é brasileiro. Porque brasileiro é grandão, gente. Brasileiro é largo, é grandão, é alto. O europeu é alto pra caramba. Mas o brasileiro é bem... Quem é brasileiro e está lá no Japão, ele saca logo. Eu, por exemplo, eu ganhei, na época que eu era patrocinado pela concessionária da Royal, eu ganhei uma jaqueta muito legal deles. Simplesmente a jaqueta não entrou. A maior jaqueta que eles tinham lá não entrou. Não entrava. Não é porque eu sou gordo. Não é isso. É que eu tenho o ombro largo. Não entrava. Simplesmente não entrava. Porque a indiana é muito pequenininho. Vão lá na loja da Royal. É, dá no Ricardo, que o Ricardo é pequenininho. Mas você que é brasileiro normal, que tem 1,70 e tantos, quase 1,80, que eu tenho uma altura... Eu não sou baixinho. Não sou do tamanho do Ricardo, mas também não sou gigante. Mas eu estou na média do brasileiro. Não entra. Vai botar uma luva lá da Royal, não entra. Eu tenho uma luva da Royal que eu uso, mas não entra. É o que eu peguei o maior tamanho. Então, as motos também não têm a ergonomia do brasileiro. Motos da Bajaj, da Royal, não são feitas para o brasileiro. Inclusive, as motos trail da Royal são motos baixas. Agora, o japonês, ele faz alguns produtos para a Europa, focado na Europa. Então, é... Mas cada vez mais as montadoras estão fazendo produtos globais. A Royal está pensando agora em produto global. Ela está desenvolvendo produto com a qualidade maior, com acabamento, já visando o mercado global. A Bajaj, eu acredito que no futuro tenha um projeto de moto alta, trail ou crossover, para o mercado externo. Então, elas estão vendo isso também. Marcas, até então, orientais, estão visando o mercado ocidental. Mas, eu acho, por exemplo, a Shinerai, ela não fabrica essas motos. Ela vai representar essas motos, assim como a JTZ representa motos chinesas e motos... E a JTZ, moto japonesa. É uma tendência, tá? É uma tendência de mercado. As montadoras cada vez mais otimizando os custos. E só uma curiosidade. A plataforma do Onix e do Tracker é uma plataforma chinesa da GM. Por isso que eu acho engraçado quando o jumento, ele fala assim... Ah, eu não gosto de carro chinês. Chinês, esses caras, não sei o quê. Aí o cara tem um Tracker. O cara tem um Onix. Tem um carro chinês, pô. É um carro chinês. Aí o cara fala mal da Burgman. Ô, fala bem da Burgman. Burgman, moto massa, intruda 125, tanque de guerra. Odeio moto chinesa. O cara tem uma moto chinesa, pô. Aí o cara fala mal. Quer ver um carro que não é feito pra gente, mas tem tudo a ver com o Brasil? São os carros da Dacia. Que hoje é a plataforma da Renault. Duster. O... Como é? O Duster. O Sandero. E o outro lá que eu esqueci o nome. Esqueci o nome do outro lá. Duster, Sandero. E mais um outro lá. Que é o que tinha o sedã. Carros excelentes. Principalmente o Duster. Não quebra. Porque é feito na Romênia. Que também tem uma condição péssima lá de piso. Da zorra toda. Trouxe aqui pro Brasil. Deu certo. Funcionou. Então, isso é... Eu concordo com o seu raciocínio. Mas, às vezes, dá certo. Dá certo. Às vezes, alguns produtos que são feitos lá fora. Funcionam pra gente. Mas, obviamente, quando a gente fala de ergonomia. Porque moto é diferente de carro, gente. De carro, você ajusta o banco. Chega pra trás, pra frente, né? Você tem uma ergonomia ajustável. Moto, não, galera. A moto, ela tem que vestir em você. É diferente. E não o inverso. A moto, por exemplo, uma moto baixa. Uma moto street. Pra quem tem 1,90m, 2m de altura. Até 1,80m. É desconfortável. Tem que ser uma moto trail. E algumas dessas marcas não tem moto trail. E aí? Você entende? Então, moto é diferente. Quando a gente fala de moto, a moto tem que vestir na pessoa e não o inverso. Valeu, Vildacílio, pela reflexão aí. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.